Sua novela da tarde está na reta final. Eu tenho um pai, uma mãe, uma irmã, dois filhos e, em breve, um marido. E se a felicidade for um sonho impossível de ser alcançado? Parece que a vitória não está tão bem. Nesta quarta, 5h15 da tarde... A minha mãe e eu temos que recuperar todo o tempo que nós perdemos. São os últimos capítulos de Triunfo do Amor. Tchau, tchau.